Oi, da série Coisas que Ninguém Nunca Te Ensinou sobre Vendas, hoje a dica é, o que fazer se eu for me atrasar para chegar a uma reunião? Atrasos para reuniões são realmente terríveis. Eu diria até, se for radicalizar, que imperdoáveis. Porque, afinal de contas, você já sabia que tinha aquela reunião. Você já conhece como funciona o trânsito na sua cidade e já tem noção de quanto tempo você deve se antecipar para chegar a uma reunião pontualmente. Mas, se porventura houve um acidente, algum problema e de fato você vai se atrasar, telefone ao cliente. Parece bastante óbvio, mas existem duas questões que impedem os vendedores de fazerem isso sempre. A primeira delas é que, normalmente, o vendedor não tem o telefone do cliente consigo. Então, vai ligar como? Aí o vendedor vai tentar acessar o site da empresa, vai procurar um telefone, vai achar a secretária, vai virar aquela confusão. Então, tenha com você o telefone do seu cliente. Anote no seu celular, na agenda do seu compromisso, na mão, num papel, como achar melhor. Tenha o telefone do cliente para ligar a ele, diretamente a ele e não mandar recado por terceiros, para dizer que você vai se atrasar. E a outra razão pelas quais os vendedores, muitas vezes, não ligam, é que eles ficam constrangidos e pensam Ah, é melhor eu chegar lá do que avisar que vou atrasar e criar um constrangimento maior. Não. Não importa. Mesmo que você ligue em cima da hora, é respeito e informar o cliente que você vai atrasar. Você não gostaria, também, que ele te deixasse esperando, certo? Se você gostou dessa dica, se cadastra lá no meu site. Lá você vai entrar na lista VIP e receber uma porção de outras dicas de vendas. É www.tatianabota.com.br Boas vendas!